Romero Multimarcas e você pode correr pra cá, já com toda a vantagem de levar o seu carro, porque tem muita coisa legal. São mais de 500 opções e fora que veículos usados da Romero Multimarcas são veículos revisados e até um ano de garantia em território nacional. Como é que é a história da média? É isso aí, a avaliação do seu veículo. Existe que as pessoas pagam pra poder revender. Existe o preço final. A Romero paga na média do seu veículo com prova de pagamento. Então a volta é a menor de São Paulo. Brava! SX 2001 completinha por apenas R$ 21.900. É barato demais. Avenida Doratório. 3656 no Parque São Lucas e telefone 6911 6777. É Romero.